Mais de 42 mil pessoas assistiram ao jogo do Corinthians em Itaquera no domingo de manhã. Foi a estreia do Corinthians neste novo horário do Campeonato Brasileiro, 11 horas da manhã. O horário agradou os torcedores que lotaram a arena, quebrando o recorde de público do clube no Brasileiral. O dia amanhecer nublado não desanimou quem resolveu acordar cedo para ver o time do coração em campo. Esse horário é bom porque depois a gente consegue almoçar com a família, e o bom também é que não está muito sol, não atrapalha muito o time jogando. Eu gostei do horário assim, por mim tinha que ser todos assim de domingo. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogou às 11 horas da manhã recebendo o Joinville em casa. O horário mais cedo que o habitual jogo no meio da tarde agradou grande parte dos torcedores. E ele vai adorar porque, fala aí, vai Corinthians! Esse horário é bem bacana porque durante a semana fica muito tarde, metrô, acesso, mas fantástico, um ótimo horário. Larissa está feliz, né Larissa? É Larissa, o que você acha desse horário? Você gostou de acordar cedinho para vir aqui no estádio? Eu acordo sempre. E o domingo foi mesmo dia para reunir os amigos e principalmente as famílias. Entre as crianças, muitas espantaram o frio, praticamente uniformizadas com o branco e preto e também com o novo uniforme laranja do timão. Vai Corinthians! Até seu gracindo, de 82 anos, voltou a ser criança, visitando pela primeira vez o estádio em Itaquera. Eu quase nem dormi direito. Ansioso para vir assistir o jogo, como é a primeira vez, conhecer o estádio. Nas arquibancadas, recorde de público, 42.075 pessoas. O horário mais cedo movimenta também todo o comércio aqui no entorno do estádio. Esta lanchonete, por exemplo, nem costuma abrir aos domingos, mas o dono resolveu apostar no faturamento extra de olho nos torcedores. Devido ao jogo do Corinthians, do grande jogo, né? Vamos abrir agora. Domingo que vem também. O comércio vizinho decidiu atrair os clientes pelo estômago na saída do jogo. É isso que nós estamos esperando, que a família volte e venha almoçar, né? Já que não deu tempo, acordaram e foram direto para o campo, né? Já que a partida no novo horário não é transmitida pela TV aberta, o jeito foi tomar o café da manhã fora de casa. É, vem aqui com os coleguinhas, tomar uma cerveja com eles, né? Tomar um café, é bom, 11 horas é bom, bom o horário. Mas há quem não dispense a cerveja, seja qual for o horário do jogo. Assim, começar duas horas, tem que começar 11 horas agora. Tem que começar junto com o jogo. É, assistindo o jogo com uma cerveja, não dá bom não.